O rei Davi tenta transportar a arca de Jeová de Ibalá de Judá para Jerusalém, que iria a Tijerim, que ficava a noroeste de Jerusalém, depois dos filisteus tentarem roubá-la e fracassarem. Em meio a essa decisão, ele consulta todos os líderes de Israel para que apoiassem a proposta. Quando recebeu a aceitação, decide recrutar 30 mil homens que cumpririam a missão específica de levar a arca de Jeová. A presença de Deus deve ser sempre um desejo fervoroso. Por 20 anos, os israelitas suspiraram e choraram pela arca. Por ordem do rei Davi, esse desejo estava prestes a se realizar. De um lado, havia canções e instrumentos como os saltérios, arpas, pandeiros, flautas e símbolos. No entanto, a ousadia de Uzá levou-a à sua morte ao estender sua mão em direção à arca de Jeová. Davi se entristeceu pela morte de Uzá, da terra de Nacom, e esse lugar foi chamado de Pérez Uzá, brecha de Uzá. Aprendemos aqui que os assuntos sagrados abrangem responsabilidades que devem ser cumpridas fielmente. Davi decidiu ir para Jerusalém para preparar uma tenda onde a arca de Deus pudesse ser colocada. Então, ele reuniu todo o povo de Israel e os lembrou especialmente que os levitas eram as pessoas certas para transportar a arca, porque foram escolhidos para o ministério sacerdotal. Os principais sacerdotes, Zadok e Abiatar, juntamente com os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab, foram responsáveis por transportar a arca de Deus. Ele também nomeou alguns cantores. Alegria é sempre um sentimento da presença de Deus. E como agradecimento e também com alegria, Davi sacrificou bois e carneiros pelo caminho. Ele usava um éfode de linho e dançava com todas as suas forças diante de Jeová. Quando Davi foi abençoar sua casa, Mikau saiu ao seu encontro para discutir com ele por causa da dança que ele fez ao entrar em Jerusalém, pois ela interpretou isso como um escárnio, o fato dele ter dançado na frente de outras mulheres do povo. Mikau o repreendeu e Davi respondeu, Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Como consequência, esse casamento não teve descendentes. Devemos aprender que a ordem divina é um guia seguro para realizar qualquer atividade. E mesmo que a presença de Deus seja objeto de grande alegria, ela também traz consigo grandes responsabilidades. Devemos ter cuidado com as coisas sagradas de Deus. Elas merecem toda a nossa reverência. Ótimo dia para você! O que é isso? O que é isso?